Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora tentar germinar um caroço de abacate. Esse carocinho aqui, que eu já tirei a casca. Eu tirei toda a casca desse abacate. Esse aqui é um palitinho que eu cortei ao meio, não tem precisão de botar um inteiro. Agora vamos encaixar aqui. Peraí, assim não. É pra ele ficar dentro da água. Aqui. Sinta ótimo. Fica ruim gravar de uma mão só. Esses palitinhos é pra segurar o caroço de abacate. Esse lado aqui, ele fica pra baixo. Porque esse lado é o lado que vai germinar. Vai germinar não. Que vai sair as raízes. Então esse lado aqui vai ficar pra baixo. Tá vendo? Vocês não ligam não, não se importam não. Porque eu tô gravando no celular. O celular é horrível. E também... Não tem que ficar mais... E também eu tô gravando só. De uma mão só. E fica terrível. Deixa eu consertar aqui. Porque não ficou legal. No caso, ele tem que ficar assim. Cadê? Assim. Aqui também. Tem que ficar assim. Esse aqui também. Aqui. Aqui. Consertar esse também. Ficou horrível. Gravar de uma mão só. Deixa eu testar aqui. É, né? Tá caindo. Ai. Aqui. Vou deixar assim. Depois eu troco os palitos. Se continuar caindo. Agora eu vou colocar a água. Tá vendo? A água tem que cobrir ele pelo menos até o meio. Porque com o tempo. Esse caroço. Ele vai nascendo as raízes. E aí vai chupando a água. Entendeu? E aí ele vai precisar. De mais água. Então aí tá bom. Você nunca deixe a água chegar até cá. A água secar. Porque senão ele não vai ter um bom rendimento. Então você coloca a água até o meio do caroço de abacate. Hoje é 18. 18 dos 4 de 2018. Vamos ver quantos dias ele tem aí para poder nascer, para sair as raízes. Aí pessoal. Depois de 19 dias. Eu voltei. Aí meu caroço de abacate já tá com a raiz. Tá vendo? Tem umas duas semanas que essa raiz começou a crescer. Aí ó. Como tá? A coisa mais linda. Olha lá. O brotinho lá dentro. Tá vendo? O brotinho lá dentro. Aqui ó. As raízes. Eu troquei de copo. Porque aquele copo era muito aberto. Aí eu coloquei nesse de vidro. Que fica melhor. Mas eu tô vendo que eu vou mudar de vasilha de novo. Porque a raiz tá muito grande e não vai caber dentro desse copo. Tá muito grande ela. Aí como tá bonito. Tá vendo? Olha. Nosso caroço de abacate. Daqui mais alguns dias eu torno gravar de novo. Ele crescendo. Que é pra vocês verem. Passado um tempo. Ele já cresceu mais. Tá vendo? Ele já cresceu mais. Olha o tamanho que tá. Esse broto. As raízes também tão grandes. Eu mudei de vasilha porque aquele copo não dava mais. Não cabia. O caroço tá se abrindo cada vez mais. Então não vai caber. A raiz também vai descendo. Então não cabia. Aí eu coloquei nesse vaso. Cortei esse vaso de garrafa pet. Eu coloquei. Aí desenvolveu até mais rápido. Como tá linda. Como tá linda. Pronto pessoal. Chegou o grande dia. Meu pezinho de abacate. Olha. Muito grande. Aqui. Eu cavei esse buraco. Já coloquei. Terra adubada. Aqui eu tenho o buraco. Certinho pra eu colocar ele. Agora eu vou colocar. Olha pra isso. Que coisa linda. Enorme. Tirar esses palitos. Olha que lindo. Que lindo. Agora a saída da terra. Deixa ele retinho. Então é só eu jogar terra. E aí. Pronto pessoal, tá plantado o meu pezinho de abacate, vou jogar um pouco de água aqui, pronto, é só ter cuidado, molhar ele sempre, pronto pessoal, é isso, tá aqui o processo, como germinar a semente de abacate, do começo ao fim, até a pontação. Muito obrigada pessoal, se você gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal.